A Eva me disse que não precisa mais de minha ajuda para sua namorada. Não, não preciso. Muito obrigado. Que bom. Olha, doutor. Sim? Fiquei muito contente em ver que a Esperança trabalha para o senhor. Entreguei a ela o que o senhor mandou. E você conhece a Esperança? Conheço. Bom, ela é a enfermeira de uma grande amiga da família. E de onde a conhece? Do bairro onde nós moramos. Somos muito próximos. Ah, sim. É. Eu estudo medicina e o irmão dela está com problemas de saúde. Então você é o estudante de medicina que a ajudou. Uhum.